Ubatuba, qual o nome da trilha? Ribeira Alô galera, continuo o drone aqui mostrar pra vocês aqui a trilha da Praia do Flamengo, Ubatuba Vamos lá? A caminhada começa pela trilha da Praia da Ribeira até chegarmos no início da praia inclusive essa praia é muito bonita e vale a pena tirar umas fotos e fazer uns vídeos a gente vai caminhar até o final dela pra dar início a trilha da Praia do Flamengo Entrada da trilha da Praia do Flamengo no final da praia, um caminhozinho aqui Cara, o local nesse caminho é muito tempo vai levar a gente aí até o final da trilha na Praia do Flamengo não gosto de conversar muito não esse guia aí paramos aqui pra tirar uma foto só que o nosso guia tá chamando tá latindo acho que ele tá atrasado tem mais compromisso seguindo seguindo, tamo indo, tamo indo tamo indo, pô o que foi? é? bora, vamos vamos tamo indo, tamo indo pode reclamar reclamando, cara guia chato aí, para agora vou latir pra você também finalzinho com as escadas aqui só tem um pouco de cuidado mas não tem nada de anormal não é bem tranquilo trilha rápida vou dar uns 15 minutos rapidinho chegamos aqui essa aqui é a Praia do Flamengo e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.